Com Tua mão Oh meu Senhor Segura minha Pois não me atrevo A um passo só Sem Teu amparo Sem Teu apoio Com Tua mão Oh meu Senhor Segura minha Pois não me atrevo A um passo só Sem Teu amparo Sem Teu apoio Eu não darei Eu só iria fraquejar Eu andaria vacilar Sem Tua mão A me sustentar Mas se Tua mão Me segurar Eu correrei Até voar Subirei Apoiada Em Ti Com Tua mão Oh meu Senhor Oh meu Senhor Segura minha Pois não me atrevo A um passo só Sem Teu amparo Sem Teu amparo Sem Teu apoio Eu não me atrevo Eu não darei Eu só iria fraquejar Eu andaria vacilar Sem Tua mão a mim Eu só iria fraquejar Me sustentar Mas se Tua mão Me segurar Eu correrei Até voar Subirei Apoiada Em Ti Eu não darei Eu não darei Eu só iria fraquejar Eu andaria vacilar Sem Tua mão a me sustentar Mas se Tua mão me segurar Mas se Tua mão me segurar Eu correrei Até voar Voar Subirei Apoiada Em Ti Subirei Apoiada Em Ti Apoiada Em Ti Ferreig Apoiada Obrigado.